Salve galera! Tô com o Clássico Planet Dara com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. Olá galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer para vocês o conteúdo aqui do modo história. Acabei de gravar dois vídeos aí, deixa eu escolher esse bolo aqui que eu fiz para fazer aquela missão de pular. Deixa eu escolher ele. Eu fiz por conta dessa missão aqui, eu acho que pediu ela de novo. Eu odeio essa missão, tá galera? Que você produzir cristais para acelerar o processo de construção uma vez. Deixa eu ver se eu tenho aqui para fazer outro bolo desse cara. Ai que raiva dar disso aqui, tá? Quando aparece a missão aqui. Mas pelo menos a gente ganha ali. Pior que eu não tenho, gastei todo o material. Depois eu compro lá, né? Isso daqui, tá galera? Então no vídeo anterior eu falei sobre a atualização. Também falei, a gente fez a alinhada, né? 34 e 35. Já tava na hora já, não sei porque eu não tinha feito. E agora é porque eu não ia gravar, né galera? Agora vamos perguntar ao Eric aqui sobre a situação nas terras altas. Cara, eu vou levar comida. Levar comida. E tem o layout. Ó, tem o layout. Eu gravei o vídeo do meu layout atualizado. A única coisa que eu coloquei foi isso daqui, ó. Do vídeo diferente lá que eu fiz e mudei. Tava essas coisas aqui e eu coloquei pra cá. A única coisa que eu mudei, mas vê lá o layout da base. O único problema de eu gravar até que dá vídeo pro YouTube, porque é vídeo aqui pro... Vou colocar essas coisas aqui. Pessoal, arrumam. O único problema de eu tá gravando esse conteúdo aqui pra vocês, é justamente isso. Eu tô gravando, né? Que aí a galera tipo que quer invadir a minha base, ele já sabe onde fica os baús e tudo mais. Eu só vim aqui no YouTube, vai saber até o que eu guardo, né? Nos baús aí, pra poder tá atacando, né? Então vamos aqui, né? Ah, tá na cidade da salvação. Beleza. Pergunte... Mano, tá dando uns lags aqui ultimamente. Deixa eu colocar aqui esse Dino. Ó, tá dando uns lags aqui, né? Deixa eu ver. Opa, caraca, travou mesmo, mano. Aí, eu acho que eu consegui me mexer aqui. O negócio tá testo até pra se mexer, hein, ó. Como vai a investigação nas Terras Altas? Deixa eu ver ali. Não tão bem. Enviamos o total de três equipes de investigação para a área do Terminal Quebrado até agora. Infelizmente, perdemos contato com todos eles. Tá. Parece que deve ter algo extremamente perigoso naquela área. Aposto que tem algo a ver com a Fumaça Negra e Atlântira. Então é hora de enviarmos nossa arma secreta. Quer dizer, a Claire? Na verdade, eu já conversei com ela e ela concordou. Não se preocupe, eu tenho um esquadrão de elite para ajudar você a protegê-la. Afinal, ela é a chave para tudo, né? Então, fale com a Claire aqui do lado. Então, Eric te contou tudo? Sim, mas investigar o Terminal Quebrado é perigoso demais. Você tem certeza disso? É, tenho. Na verdade, eu que tive a ideia. Mas, por quê? É, lembra que eu contei sobre algo me chamando nas profundezas das Terras Altas? Tem certeza de que você não estava alucinando? Ou pode ser uma armadilha? Não sei dizer, mas tenho que descobrir. Só quero saber o que eu sou e descobrir o meu dever. Tudo bem, nesse caso, vamos juntos. Então, chega o Terminal Quebrado na região das Terras Altas. Vamos para lá, eu levei comida. Terminal Quebrado, área PVP. Porém, como a gente está fazendo missão, né? A gente não vai encontrar inimigos aí, né? Tá pegou o tanto de carinha que apareceu aqui do nada. Elite do Eric. Tá pegou, cachorra. Toma cuidado, hein? Quando vocês vierem aqui. Me ajuda aí, meu irmão. Tá pegando os caras me atacando aqui, não? Beleza. Ok. Fale com a Clare. Fale com a Clare com a Elite do... Opa. Vamos conversar aqui com ele primeiro, ó. Você sou esquadrão de Elite do Eric? Ó, o dito Eric. Ele sempre se faz parecer superior. Tecnicamente, nós só cooperamos com ele. Ó, já tem já um... uma divergência aqui, hein? Entendo. A julgar pelo seu equipamento, vocês devem ser da UPM, certo? Éramos. Mas essa é uma longa história. Péssima hora para bater papo, não é? De qualquer forma, vamos cuidar da garota-chave. Vocês fazem o que tem que fazer. Tá. Elimine os monstros próximos. Vamos lá, tá? Cadê? Cadê aqui? Cai, cadê? Ah, eu vou ligar alguém... Uma luzinha ali, cara? A policial mutante, hein? Aquilo são os policiais mutantes. Beleza. Investigue as luzes identificados nas proximidades. Ah lá. Aqui são as luzes aqui ó. Os monstros são atraídos pela luz. Tome cuidado e fique no escuro. Ah ! Entendi. Fale com a Clare. Eu ouvi os chamados, não sei de onde vem, mas deve ser de algum lugar próximo Esta área é muito maior do que o esperado e o terreno é complexo Acho melhor nos separarmos para dar conta disso mais rápido Afinal, esses caras de Eric são, sem dúvida, habilidosos o bastante para cuidarem de si mesmos Certo, vamos para o norte então, fiquem guarda Explore em direção ao restaurante do aeroporto A gente tem que evitar a luz Será que a gente ia entrar nele? Ah, é isso mesmo, a gente tem que evitar a luz mesmo Caramba, Eric, você ouviu o negócio? Opa Então é isso mesmo Se a gente for ali na lua, a gente chama mais monstros, né? Não dá para agachar, né? Vamos passar batido por eles Não quero fazer eliminação de tudo isso de zumbi não Olha a luz, olha a luz, olha a luz, ela quase me pegou, hein? Beleza Eita, nós Elimine os monstros perto do restaurante Vai ser esses aqui, ó Policiais mutantes, aí Eu vou até achar minha vida aqui, cara Eu estou sem meu companheiro Para me ajudar Porque eles morreram da ninhada, tá? Eu gravei o vídeo seguido aqui Quando eu entro para o loja para gravar os vídeos, eu já gravo logo as sequ... A única coisa que eu faço é mudar a camiseta, tá? Ai, caramba, vai tá com isso aí, ué Vai, não dá para pegar, não? Ah, é só... Ué Não dá para pegar, não, ó Pega o trem É, não dá Então vamos embora Acho que tem que completar a missão aqui Tá ok Acho que a caixa é da missão Certo, agora vamos aqui, ó Parece que não tem ninguém por aí, né? Investiga a caixa de armazenamento Conseguimos uma poção avançada Investiga a cafeteira Vamos investigar aqui a cafeteira Um energético Investiga a máquina de bebidas Tá? Dois refrigerantes Saia do restaurante do aeroporto Mas eu quero pegar essa caixa Eu não consigo pegar ela, não? Tá bom, beleza Sai, e agora? É... Não tenho certeza se Claire está indo bem por lá Tá ok? Eu também não Esse aqui já se foi Vá para a sala de energia Ok Deixa eu me agachar aqui Beleza Elimine Ai, caramba O capitão de segurança Olha o capitão aqui, galera Vai tomar um pancadão Não vai nem ver o que é com o seu filho, ó Beleza Elimination Fale com a Claire Tem que tomar cuidado com essa luz aqui, né, galera? Olha lá A Claire, ela está em uma área Ih, rapaz Ela está junto Deixa eu ver se vai vir conversando com ela Eles vão vir, ó Alerta Intrusos detectados Alerta Intrusos detectados Claire, por que você está aqui? Onde estão os caras do Eric? Eu dei uma desculpa Eu os abandonei A voz Me disse para fazer isso A voz Você quer dizer O chamado? Sim Ela me disse para abandonar aqueles caras inúteis E encontrá-la aqui neste prédio Certo, então? Vamos entrar e torcer para que não seja uma armadilha, tá? Então, abra as portas da sala Beleza Investigue a chama Tá, sai daqui Deixa eu investigar a chama Chamas, mas nem um pouco quentes Estranhos Investigue a chama 2 Está lá o mutante do aeroporto Recebeu que era dele gratuito Não pagou nada Eles vão ver a gente? Investiguei Está lá o mutante do aeroporto Essa daqui também não Nada de cozinhar ovos com isso Olha, essa caixa eu já consegui Ah, mas são itens assim Tipo Um jogo tão interessante A gente consegue farmar Bastante aí no decorrer Toma Pancadeira Recebeu que era dele Não pagou nada, né? Ou pagou? Não pagou não Vamos abrir Estamos chegando, hein? Fale com a monitora A supervisora Há um monitor aqui, ó Que diabos é essa coisa? Não sou uma coisa Sou a criação suprema Da civilização Atlante Monitora A supervisora do reino sagrado Hã? Ei, primata Falante Cadê seus modos? Depois de milhões de anos De evolução Sua espécie ainda não aprendeu A se ajoelhar? Posso esmagar Posso esmagar você? Ah, violência O traço mais complacente Dos primatas Eu sei que não tem espaço Para mais nada Em seu cérebro minúsculo mesmo Você é tão adorável Que eu não resisto A provocar você Um pouco mais Infelizmente O cataclismo está chegando E o nosso tempo Está acabando Devo enviar a chave Para a única descendente Do meu mestre Então você está Estava me chamando? Sim, jovem mestre Monitora A supervisora Aguarda seu retorno De acordo com a vontade De meu mestre Então, primata Falante O que eu estou prestes A transmitir A minha jovem mestre Está muito além Da sua capacidade De seu cérebro Patético Portanto Por respeito A sua vida Eu, monitora A gentil Tenho uma tarefa especial Só para você Pegue este conversor De energia atlante E absorva A energia A energia das chamas externas Uma tarefa perfeitamente Simples Para um primata Inegavelmente simples Eu sei que ela parece dura Mas meu instinto Me diz Que ficar aqui Vai colocar você Em grande perigo Por favor Faça isso por mim Se você diz Mas depois de tudo acabar Eu vou mostrar Com quem ela está mexendo Eu lhe garanto Simplesmente Ouvir um pouquinho Do que estou prestes A dizer Pode sobrecarregar Seu cérebro E fazê-lo Explodir em pedaços Literalmente Então a gente conseguiu Ali Absorve a energia Com o conservador De energia Vamos para lá Então ela tirou A gente ali Vamos extrair Dessas chamas Aqui Tem mais uma Para a gente poder Estar fazendo isso Ok Entrega o conversor De energia atlante A monitora Vamos ver Agora já conversou Foi rápida a conversa Está aí o monitor É pronto Você criou Aquelas chamas Não foi? Aquelas chamas Não são quentes Que surpresa Acho que eu subestimei você Já que achei Que comparar Seu QI Com os dedos do pé Do meu senhor Era um pouco forçado Cansei de passar raiva Com você Como está Claire? Não se preocupe Com a jovem mestre Na verdade Outros primatas Falantes nesta área Tiveram problemas Você não vai ajudar Sua própria espécie? Outros? Você quer dizer Os caras do Eric? Eu vou dar uma olhada E vai deixar a Claire ali Tá Beleza Abre os portões E a Claire também Não falou nada Tudo normal Isso é Isso é que é a vida Um jogo de zumbi Dark Mutante Não tem nada de diferente É tudo padrão Eu não vou pegar Abre essas caixas Olha o tanto de inimigos Que tem aqui A gente já vai fazer A eliminação deles Beleza Concluímos É contra Esse se reúne Com a gente Tá Vamos pra lá Cuidado com essas luzes Elite do Eric Aqui Esse carame viu a gente Ele vai se arrepender Vocês estão com problemas? Estávamos A garota chave Desapareceu E começamos a procurá-la Então um bando de monstros Nos atacou Enquanto tentávamos Vasculhar a área Dos escritórios Seguimos nossa experiência Anterior de divertir Os monstros Para que nos reagrupássemos Depois de lidar Com os grupos menores Depois que nos separamos Percebemos Que não conseguíamos Entrar em contato Um com o outro Por causa De uma interferência Do sinal desconhecida Certo Vamos encontrar os outros E torcer Para que estejam bem Tá Vamos lá então Vamos seguir aqui adiante Pra onde eu tenho que ir? Encontre Se reúne com agentes A gente precisa ir pra lá É bastante inimigo aqui Agente 37 Qual é a sua situação? Depois de encontrar os monstros O agente 4153 Se moveram em direção A área do escritório Do aeroporto Enquanto eu procurava Na direção Que você seguiu Antes Eu sabia Que eu encontraria Capitão Então agente 4153 Estão dentro da área De escritórios? Ok Vamos lá Vamos nos reunir Com eles Vamos lá Chegamos na área Eita Toto de zumbi Pronto Pronto Já era Tem mais Elimine o bando De monstros Que se aproxima Receba você também E você E você Vem pra cá Senão aquela luz Ali vai me acertar Aí Concluímos Deixa eu encher minha vida Aqui Abra o portão Da área Da escritório Do aeroporto Vou comer também Alguma coisa Minha arma Já tá quebrando Cara Vou reparar Essa arma aqui Logo Antes que ela quebre Caramba Essa área É bem longa E vamos pra cá Tem um inimigo Bem ali Já era Um agachado Ó o agente 41 Aqui Galera Agente 41 Seu capitão Está esperando por você Na entrada O capitão Voltou Ah graças a Deus Então vamos lá Encontre o agente 53 Tá lá do outro lado O agente 53 Beleza Já faz aqui Sobrou algum Sobrou você Ai caramba Era pra ter acertado você Mas tudo bem Não tem problema não Perfeito Aqui tá o agente 53 Agente 53 Seu capitão Está esperando você Na entrada Entendido Acabei de me trancar Nessa sala Que chatice A propósito Descobri Que pode valer a pena Coletar alguns dos documentos Talvez você possa Dar uma olhada Neles mais tarde Agradeço a ajuda Vou voltar para a equipe Então tá bom Vamos lá Ah caramba Ele viu a gente Não tá vendo mais né Então vamos investigar aqui Procure na sala Uma pistola Sinalizadora Do aeroporto Perfeito Sinalizador Ok Já vamos aqui No sinalizador Encontra-se com o agente 31 Que está aguardando No portão Vamos lá Estão todos aqui Suponho que não tenha encontrado Nada útil Não Nada em particular Claire também não está aqui Nesse caso Vamos investigar A outra metade Derrote o drone O drone E daí chama Ardente Onde que está Esse Ah tá Certo aqui Acho que indicando Para a gente ir para lá Né Olha o laboratório Aqui Acho que é o laboratório Mu Será que eu vou liberar Finalmente Eita Pegar Será que finalmente Eu vou liberar Esse laboratório Não aguento mais Ah Foi a luz Ali Que chamou Os zumbis Cadê Aqui Olha o drone Ali Vamos lá O drone É poderoso Beleza Vai soltar Especial Eita Pega Cachoeira Você é doida Drone de fogo Mano Ah O nome dele É drone De chama ardente Né Cara Eita Lá Sinistra A situação Aqui Hein Cadrá Pega Cachoeira O negócio Que pertence Fale com a Clara A Clara Está aqui Agora Vamos lá Caraca Mano Olha que drone Bonito Mano Ah Passei de novo Na luz Será que ele fica pra trás Eles voltam Ou ele vem atrás de mim Eles voltam Então deixa lá A Clara Como você está se sentindo Está tudo bem Não se preocupe Eram informações demais Só estou me sentindo um pouco tonta Na verdade A outra coisa que eu quero lhe dizer Mas agora não é um bom momento Então tá Vamos falar com o Eric Aqui Ah Laboratório Mu Parece que a Clara Precisa descansar Levante-se De volta Levanta-na De volta primeiro Por favor Entendido Acompanheiros Acompanharemos Nossa garota-chave Em Crenqueira De volta A cidade da salvação A propósito Obrigado por sua ajuda hoje Tem um laboratório da UPM Abandonado nas proximidades Provavelmente Com alguns suplementos Talvez vale a pena conferir Tá Aqui está o cartão de acesso Obrigado Era o mínimo que eu podia fazer Estamos voltando Até mais tarde Tá Então galera Liberamos aqui Finalmente o laboratório Mu Desbloqueio o laboratório Mu com o cartão de acesso Tá Então vamos colocar aqui Ativar E é o seguinte galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Olha aqui Então Agora sim Mano Então Ah Essas armas aqui Eu já tenho né Mas é que a gente tem chance De eu estar pegando Esse capacete Né Beleza Bem melhor agora E na de level 2 Eu consigo Olha Nossa Finalmente Eu vou conseguir Ficar mais forte Do jogo Tava tenso Já aí Beleza Então eu vou ficando por aqui Eu não vou nem trocar camiseta Nem nada Eu só vou finalizar o vídeo Mesmo aqui Tá galera Pra não ficar muito longo Tá Então Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau